O grande amor da minha vida onde está agora Será se está feliz ou de tristeza chora Será se está sozinho ou se tem outro alguém Ou está como eu, triste sem ninguém O grande amor da minha vida, tô com saudade Tô tomando todas nos botecos da cidade Tô tentando encontrar outra paixão Mas você infelizmente não sai do meu coração O grande amor da minha vida, só penso em você Quanto mais o tempo passa, mais quero te ver Revoltado, porque você foi embora Eu me tacara na pinga, mas a dor não melhora O grande amor da minha vida onde está agora Será se está feliz ou de tristeza chora Será se está sozinho ou se tem outro alguém Ou está como eu, triste sem ninguém O grande amor da minha vida, tô com saudade Tô tomando todas nos botecos da cidade Tô tentando encontrar outra paixão Mas você infelizmente não sai do meu coração Grande amor da minha vida, só penso em você Quanto mais o tempo passa, mais quero te ver Revoltado, porque você foi embora Eu me tacara na pinga, mas a dor não melhora Ou siga, caça, voa e seus textos Caçam, bote uma pinga, que eu vou beber agora O amor da minha vida, hoje me deu um fora Eu quero um copão bem cheio, colimão e no capricho E se eu morrer na pinga, ninguém tem nada com isso Tô chorando por ela Tô apaixonado, metendo pinga na goela Tô chorando por ela Tô apaixonado, metendo pinga na goela Caçam, bote uma pinga, que eu vou beber agora O amor da minha vida, hoje me deu um fora Eu quero um copão bem cheio, colimão e no capricho E se eu morrer na pinga, ninguém tem nada com isso Tô chorando por ela Tô apaixonado, metendo pinga na goela Tô chorando por ela Tô apaixonado, metendo pinga na goela Tô apaixonado, metendo pinga na goela Como que eu posso dizer que esqueci de você Se te amo tanto Como arrancar você do meu coração Se derramo branto Como que eu posso dizer que esqueci de você Se te amo tanto Como arrancar você do meu coração Se derramo branto É que eu ainda te amo Te amo tanto que eu nem sei dizer Até parece magia Quando eu lembro que um dia fiquei com você É que eu ainda te amo Te amo tanto que eu nem sei dizer Até parece magia Quando eu lembro que um dia fiquei com você Como que eu posso dizer que esqueci de você Se te amo tanto Como arrancar você do meu coração Se derramo branto Como que eu posso dizer que esqueci de você Se te amo tanto Como arrancar você do meu coração Se derramo branto É que eu ainda te amo Te amo tanto que eu nem sei dizer Até parece magia Quando eu lembro que um dia fiquei com você É que eu ainda te amo Te amo tanto que eu nem sei dizer Até parece magia Quando eu lembro que um dia fiquei com você Eu ainda te amo tanto que eu não sei dizer Eu ainda te amo tanto que eu nem sei dizer Eu ainda te amo tanto que eu não sei dizer Tudo que eu tenho na minha vida, amor, é você Mas tá tão diferente da que conheci, já não consigo entender Fale pra mim a verdade, o que aconteceu? Eu sei que foi alguém, que não sou eu Que fez sua cabeça algum mal cometer Sem você, eu não tenho esperança na vida Eu não vou aceitar a despedida, a eterna dona do meu coração Sem você, eu não tenho mais chances no amor Sem você minha vida acabou, porque vou morrer de tanta depressão Tudo que eu tenho na minha vida, amor, é você Mas tá tão diferente da que conheci, já não consigo entender Fale pra mim a verdade, o que aconteceu? Eu sei que foi alguém, que não sou eu Que fez sua cabeça algum mal cometer Sem você, eu não tenho esperança na vida Eu não vou aceitar a despedida, a eterna dona do meu coração Sem você, eu não tenho mais chances no amor Sem você minha vida acabou, porque vou morrer de tanta depressão O Cigón, casa nova, e seus pedras Sou um cigano que não tenho paradeiro E sou machão, topo tudo que vier Serei capaz de fazer qualquer loucura Se eu encontrar alguém com essa mulher Oh, linda cigana, te quero tanto, sei que você não me ama Oh, linda cigana, te amo tanto, sei que você me engana Oh, linda cigana, casa nova, e seus pedras Sou um cigano que perdeu a nu da vida E muito menos, não tenho nada, e muito menos, não tenho nada a perder Estou barbudo, meus cabelos estão grisários Só de pensar, onde está meu bem querer Oh, linda cigana, te quero tanto, sei que você não me ama Oh, linda cigana, te amo tanto, sei que você me engana Oh, linda cigana, casa nova, e seus pedras O meu amor foi embora e deixou só lembranças Mas eu não perdi a minha esperança Eu sei que ela me ama e nunca me esqueceu E ainda vai descobrir que o seu amor sou eu Eu sei que ela tá ficando com outra pessoa E está pensando que está numa boa Mas vai se arrepender Eu sei que ela tá curtindo Tá namorando Mas no dia que volta chorando Eu vou perdoar você Eu sei que ela tá ficando com outra pessoa E está pensando que está numa boa Mas vai se arrepender Eu sei que ela tá curtindo Tá namorando Mas no dia que volta chorando Eu vou perdoar você O meu amor foi embora e deixou só lembranças Mas eu não perdi a minha esperança Eu sei que ela me ama e nunca me esqueceu E ainda vai descobrir que o seu amor sou eu Eu sei que ela tá ficando com outra pessoa E está pensando que está numa boa Mas vai se arrepender Eu sei que ela tá curtindo Tá namorando Mas no dia que volta chorando Eu vou perdoar você Eu sei que ela tá ficando com outra pessoa E está pensando que está numa boa Mas vai se arrepender Eu sei que ela tá curtindo Tá namorando Mas no dia que volta chorando Eu vou perdoar você O cigão Caça boba E seus tempos Nesse fim de tarde Estou de viagem Já comprei passagem Ficar não tem jeito A mala está cheia De angústia e saudade Paixão e tristeza Eu levo no peito Daqui poucos minutos Estarei indo embora Eu seguirei chorando Pela estrada fora Deixo nos braços de outro O amor da minha vida Adeus até um dia A cidade querida E a cidade querida O cigão Caça boba E seus tempos Nesse fim de tarde Nesse fim de tarde Estou de viagem Adeus até um dia A cidade querida Música 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 Lua que clareia É o céu da madrugada Hoje me encontrou Dormindo na calçada Lua que clareia Lua que clareia Lua que clareia Alguém tão meia Lua que clareia Lua que clareia Lua que clareia Eu não tenho alegria Mas sua companhia É vital pra mim Lua se eu pudesse Juro que esqueceria Mas eu nunca tinha amado Alguém tão meiga Lua que eu não tenho alegria Lua que clareia o céu da madrugada Hoje me encontrou dormindo na calçada Ô lua foi ela que me deixou assim E agora minha vida está quase no fim Lua que sem ela eu não tenho alegria Mas sua companhia é vital pra mim Lua se eu pudesse juro que esqueceria Mas eu nunca tinha amado alguém tão veiga assim Lua que sem ela eu não tenho alegria Mas sua companhia é vital pra mim Lua se eu pudesse juro que esqueceria Mas eu nunca tinha amado alguém tão veiga assim Eu nunca tinha amado alguém tão veiga assim Eu já abracei outro corpo pensando no seu Também já beijei outra boca pensando na sua Desesperada ao pensar que você me esqueceu Eu saio em busca de outros amores na rua Mas outros amores não mudam a realidade Só me faz reviver um passado que a gente viveu Em meu quarto eu grito seu nome com tanta saudade Amor não estou conseguindo aguentar seu adeus Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo me satisfaz Vem amor e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais 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 Filho, aqui trancado nesse quarto de hotel Eu me encontro tão distante de você O meu trabalho faz de mim um pai ausente E aqui a quilômetros de distância Eu parei e fiz essa canção pra você Meu filho, eu sempre peço a Deus Pra lhe proteger Pra lhe dar amor E cuidar de você Na sua escola E em qualquer lugar Meu filho, seu sorriso lindo É minha esperança Pois você vai ser Sempre minha criança No meu coração Você sempre está Te amo Te amo Filho adorado Foi Jesus amado Que me deu você Te amo Filho querido Deus está contigo Pra lhe proteger Te amo Te amo Filho adorado Te amo Foi Jesus amado Que me deu você Te amo Filho querido Deus está contigo Deus está contigo Pra lhe proteger Meu filho, eu sempre peço a Deus Pra lhe proteger Pra lhe proteger Pra lhe dar amor E cuidar de você Na sua escola Em qualquer lugar Meu filho, seu sorriso lindo É minha esperança É minha esperança Pois você vai ser Sempre minha criança No meu coração Você sempre está Te amo Filho adorado Foi Jesus amado Que me deu você Te amo Filho querido Deus está contigo Pra lhe proteger Te amo Filho adorado Foi Jesus amado Que me deu você Te amo Filho querido Deus está contigo Pra lhe proteger Oh, siga-me Casa nova E seus pecados Eu já tentei te esquecer Tentei viver sem você Mas não deu Pra você tudo acabou Mas pra mim o nosso amor Não morreu Eu já tentei te esquecer Tentei viver sem você Mas não deu Não morreu Pra você tudo acabou Eu já tentei te esquecer Eu já tentei te esquecer Tentei viver sem você Mas não morreu Não morreu Porque te amo Porque te amo demais Te amo demais Te amo Não morreu Não morreu Porque te amo demais Te amo demais Eu te amo Pra você levar o nosso show até a sua cidade É só ligar 061-96424144 Falar com Beto e Cigano Produções e eventos do Brasil Deus o salve a casa santa onde Deus fez a morada Onde mora o Carlos Bento com a hóstia consagrada Morada de Santo Reis e de São Sebastião A bandeira do divino, ai, ai, ai Representa os fulhão Viva Santo Reis, viva São José Meu divino Pai eterno, bom Jesus de Nazaré Viva Santo Reis, viva São José Meu divino Pai eterno, bom Jesus de Nazaré Ai, 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 ai O cigano, casa nova e seus teclados Viva 25 de dezembro, quando o galo deu sinal Que nasceu o menino Deus e uma noite de Natal O divino Espírito Santo, lá estava presente Pois brilhava lá no céu, ai, 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 ai Viva Santo Reis, viva São José Viva Santo Reis, viva São José Agradeço o som do Antônio, São José e Santo Reis É quem guia a minha estrada, pra vim cantar pra vocês Se o meu nome está crescendo, agradeço o São Luís Que abriu portas e fronteiras, ai, ai, ai Viva Santo Reis, viva São José Meu divino Pai eterno, bom Jesus de Nazaré Viva Santo Reis, viva São José Viva Santo Reis, viva São José Meu divino Pai eterno, bom Jesus de Nazaré Ai, 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 ai Viva Santo Reis, viva São José Viva Santo Reis, viva São José Meu amigo Gutão Tá com Márcio Ferdinand Sempre me ajudando na divulgação Meu amigo Gutão Com Flores Valdo Vieira Você tá no rádio e na televisão Meu amigo Gutão Tá com Márcio Ferdinand Sempre me ajudando na divulgação Meu amigo Gutão Com Flores Valdo Vieira Você tá no rádio e na televisão Eu quero ouvir meu Piauí E os amigos que deixei E todos que me ajudaram A chegar aqui aonde cheguei Estou morando tão distante Estou morando tão distante Mas eu não esqueço não Corrente do Piauí Sebastião Barros e região Meu amigo Gutão Tá com Márcio Ferdinand Sempre me ajudando na divulgação Meu amigo Gutão Com Flores Valdo Vieira Você tá no rádio e na televisão Um abraço do Cigano Casanova e seus teclados Aos amigos Gutão Márcio Ferdinand Nogueira E Flores Valdo Vieira Na cidade de Corrente Piauí O Cigano Casanova e seus teclados Meu amigo Gutão Tá com Márcio Ferdinand Sempre me ajudando na divulgação Sempre me ajudando na divulgação Meu amigo Gutão Com Flores Valdo Vieira Você tá no rádio e na televisão Meu amigo Gutão Tá com Márcio Ferdinand Sempre me ajudando na divulgação Meu amigo Gutão Meu amigo Gutão Com Flores Valdo Vieira Você tá no rádio e na televisão Eu quero ouvir meu Piauí E os amigos que deixei E aqueles que me ajudaram A chegar aqui aonde cheguei Estou morando Estou morando tão distante Estou morando tão distante Mas eu não esqueço não De Corrente do Piauí Sebastião Barros e região Meu amigo Gutão Meu amigo Gutão Tá com Márcio Ferdinand Sempre me ajudando na divulgação Meu amigo Gutão Com Flores Valdo Vieira Você tá no rádio e na televisão Música 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 Sinto uma vontade louca de abraçar o seu corpo quando te vejo Mas eu tento esconder, pra ninguém perceber que esse é meu desejo Nosso amor é proibido, corremos perigo, amor da minha vida Sabe que eu te quero tanto, que derramo pranto por não ter saída Sinto uma vontade louca de abraçar o seu corpo quando te vejo Mas eu tento esconder, pra ninguém perceber que esse é meu desejo Nosso amor é proibido, corremos perigo, amor da minha vida Sabe que eu te quero tanto, que derramo pranto por não ter saída Eu sem você, sofro porque, não sou ninguém Me descontrolo, desfaço e choro escondido de alguém Sinto uma vontade louca de abraçar o seu corpo quando te vejo Mas eu tento esconder, pra ninguém perceber que esse é meu desejo Nosso amor é proibido, corremos perigo, amor da minha vida Sabe que eu te quero tanto, que derramo pranto por não ter saída Sinto uma vontade louca de abraçar o seu corpo quando te vejo Mas eu tento esconder, pra ninguém perceber que esse é meu desejo Nosso amor é proibido, corremos perigo, amor da minha vida Sabe que eu te quero tanto, que derramo pranto por não ter saída Sinto uma vontade louca de abraçar o seu corpo quando te vejo Mas eu tento esconder, pra ninguém perceber que esse é meu desejo Eu sem você, sofro porque, não sou ninguém Me descontrolo, desfaço e choro escondido de alguém Sinto uma vontade louca de abraçar o seu corpo quando te vejo Mas eu tento esconder, pra ninguém perceber que esse é meu desejo Nosso amor é proibido, corremos perigo, amor da minha vida Sabe que eu te quero tanto, que derramo pranto por não ter saída Sinto uma vontade louca de abraçar o seu corpo quando te vejo Mas eu tento esconder, pra ninguém perceber que esse é meu desejo O cigano, caça a bomba em seus teclados Eu tenho sangue cigano, correndo nas minhas veias A munga barraca, onde me dá na teia Minha vida de cigano não tropece nem bobeia E quem mexer comigo vê a coisa fica feia Eu sou o cigano, cigano de tradição Tô sempre viajando, não tem paradeiro não Eu sou o cigano, cigano de tradição Com a minha ciganinha eu saio queimando o chão Eu sou o cigano, cigano de tradição Tô sempre viajando, não tem paradeiro não Eu sou o cigano, cigano de tradição Com a minha ciganinha eu saio queimando o chão O cigano, caça a bomba em seus teclados Eu tenho sangue cigano, correndo nas minhas veias A munga barraca, onde me dá na teia Minha vida de cigano não tropece nem bobeia E quem mexer comigo vê a coisa fica feia Eu sou o cigano, cigano de tradição Tô sempre viajando, não tem paradeiro não Eu sou o cigano, cigano de tradição Com a minha ciganinha eu saio queimando o chão Eu sou o cigano, cigano de tradição Tô sempre viajando, não tem paradeiro não Eu sou o cigano, cigano de tradição Com a minha ciganinha eu saio queimando o chão O Cigarro, Caça, Palma e seus pecados O caba pode ser casado, mas tem que namorar Tem que namorar, tem que namorar, tem que namorar Que essa vida é muito boa, se souber aproveitar E o caba pode ser casado, mas tem que namorar Que essa vida é muito boa, se souber aproveitar E não precisa ter dinheiro, nem andar de carrão Tem que ser da bagaceira, cair no forroção Tem que ser moleque doido, não liga pro azar O caba pode ser casado, mas tem que namorar O caba pode ser casado, mas tem que namorar Tem que namorar, tem que namorar Que essa vida é muito boa, se souber aproveitar E o caba pode ser casado, mas tem que namorar Tem que namorar, tem que namorar Tem que namorar, tem que namorar Que essa vida é muito boa, se souber aproveitar O Cigarro, Caça, Palma e seus pecados O caba pode ser casado, mas tem que namorar Tem que namorar, tem que namorar Que essa vida é muito boa, se souber aproveitar E não precisa ter dinheiro, nem andar de carrão Tem que ser da bagaceira, cair no forroção Tem que ser moleque doido, não liga pro azar O caba pode ser casado, mas tem que namorar O caba pode ser casado, mas tem que namorar Tem que namorar, tem que namorar Que essa vida é muito boa, se souber aproveitar E o caba pode ser casado, mas tem que namorar Tem que namorar, tem que namorar Tem que namorar, tem que namorar Que essa vida é muito boa, se souber aproveitar Abre a mala do carro E solta o som Na maior felicidade, seu carro Pode ser velho, mas se o som for de primeira Você tem mulher pra curtir a vida Abre a mala do carro E solta o som E solta o som E solta o som Aumenta o som Deixa o pancadão e os grafão batendo E você vê a mulherada doida ali querendo Abre a mala do carro E solta o som E solta o som Aumenta o som Deixa o pancadão e os grafão batendo E você vê a mulherada doida ali querendo E você vê a mulherada doida ali querendo Entra no seu carro, dá uma volta na cidade E você vê a mulherada doida ali querendo E você vê a mulherada doida ali querendo Entra no seu carro, dá uma volta na cidade Com a latinha na mão E solta o som E solta o som Aumenta o som Deixa o pancadão e os grafão batendo E você vê a mulherada doida ali querendo Abre a mala do carro E solta o som E solta o som Aumenta o som Deixa o pancadão e os grafão batendo E você vê a mulherada doida ali querendo Hoje me vem na lembrança Uma saudade de você Saudade que me queima por dentro Que eu jamais irei esquecer Os momentos que passamos juntos Que só o tempo pode apagar Mas enquanto eu lembrar do seu nome Por você eu irei procurar Mas enquanto eu lembrar do seu nome Por você eu irei procurar Só ela Só ela me faz feliz Só ela É a mulher que eu sempre quis Hoje me vem na lembrança Uma saudade de você Saudade que me queima por dentro Que eu jamais irei esquecer Os momentos que passamos juntos Que só o tempo pode apagar Mas enquanto eu lembrar do seu nome Por você eu irei procurar Mas enquanto eu lembrar do seu nome Por você eu irei procurar Só ela Só ela me faz feliz Só ela É a mulher que eu sempre quis É a mulher que eu irei procurar Eu vou sair com você Eu vou sair com você Que é pra gente curtir Esse fim de semana Nesse fim de semana Nesse fim de semana Eu vou sair com você Que é pra gente curtir Esse fim de semana Nesse fim de semana Nesse fim de semana É bom a gente sair Namorar e curtir Com quem a gente ama Amanhecer no motel Fazendo de conta Que é lua de mel É bom a gente sair Namorar e curtir Com quem a gente ama Amanhecer no motel Fazendo de conta Que é lua de mel Eu vou sair com você Que é pra gente curtir Esse fim de semana Nesse fim de semana Nesse fim de semana Eu vou sair com você Que é pra gente curtir Esse fim de semana Nesse fim de semana Nesse fim de semana Eu vou sair com você Que é pra gente curtir Esse fim de semana Nesse fim de semana Nesse fim de semana Eu vou sair com você Que é pra gente curtir Esse fim de semana Nesse 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 fim de semana É bom a gente sair Namorar e curtir Com quem a gente curtir Com quem a gente ama Nesse fim de semana Nesse fim de semana Música Música